Eita, borda! É a hora do meu menino! Oi, tudo bem? Como assim? Terminar comigo? É sério? Eu vou deixar você ir Vai lá, seja feliz Pra mim tá tudo bem Tranquilo Mas já te aviso Só não deixa eu ficar bebo Senão eu te ligo Esqueço da hora que cê terminou comigo Não deixa eu ficar bebo Senão eu te ligo Um bebo é do solteiro Com saudade é um perigo Só não deixa eu ficar bebo, vai! Senão eu te ligo Esqueço da hora que cê terminou comigo Não deixa eu ficar bebo Senão eu te ligo Um bebo é do solteiro Com saudade é um perigo Esse é o meu aviso Eu vou deixar você ir Vai lá, seja feliz Pra mim tá tudo bem Tranquilo Mas já te aviso Só não deixa eu ficar bebo Senão eu te ligo Esqueço da hora que você terminou comigo Não deixa eu ficar bebo Senão eu te ligo Um beba do solteiro Com saudade é um perigo Não deixa eu ficar bebo Senão eu te ligo Esqueço da hora que você terminou comigo E aí? Vai lá, tá em casa e canta comigo assim Vai lá Um beba do solteiro Com saudade é um perigo Esse é o meu aviso Se não eu te ligo Esqueço da hora que você terminou comigo Não deixa eu ficar bebo Senão eu te ligo Um beba do solteiro Com saudade é um perigo Não deixa eu ficar bebo Senão eu te ligo Se não eu te ligo Esqueço da hora que você terminou comigo Não deixa eu ficar bebo Senão eu te ligo Um beba do solteiro Com saudade é um perigo Alô meu parceiro Fabinho dos teclados Esse cara é bom, viu? Repertório novo ao vivo Leandro Ávila, coladinho com você Sentar aqui no boteco aqui, minha Paz, fez uma cadeira maravilhosa Tá ligando demais Querem dar sem andar Minhas redes sociais Vê se para com isso Eu não te dei motivo O que tá tirando o seu som? O que tá te perturbando? Pra que esse pé atrás? Cê sabe que eu te amo Nenê tá com ciúme, né? Tá com medo de me perder Eu só te trocaria Se fosse a mesma de você Nenê tá com ciúme, né? Tá com medo de me perder Eu só te trocaria Se fosse a mesma de você Cê vai demorar me perder E essa aqui é novinha E essa aqui é novinha, essa aqui é machuca, tá bom? Eita, paixão, aqui é a boca que tem amor de rapariga É, Rodrigo Divulgações, de São Paulo O que tá tirando o seu som? O que tá te perturbando? Pra que esse pé atrás? Cê sabe que eu te amo Nenê tá com ciúme, né? Tá com medo de me perder Eu só te trocaria Se fosse a mesma de você Nenê tá com ciúme, né? Tá com medo de me perder Eu só te trocaria Se fosse a mesma de você E aí? Nenê tá com ciúme, né? Fica não, bebê Boladinho! Eita, moda! Bora, sucesso ao vivo! Hoje bateu a saudade louca, poxa Porque ainda estou amando Mas sei que não está nem aí Juntos escrevemos uma linda história de amor E sem me avisar foi embora Mas sozinho agora eu tô Óbvio, Açô! Dá vontade de chorar todo dia Sem você não consigo viver Porque tudo é sofrimento e agonia Não sei mais o que vou fazer Sozinho, perdido Sem ter você E sem ter você Hoje bateu a saudade louca, poxa Porque ainda estou amando Mas sei que não está nem aí Juntos escrevemos uma linda história de amor E sem me avisar foi embora Mas sozinho agora eu tô Bora, galera apaixonada, assim, ó Dá vontade de chorar todo dia Sem você Sem você Não consigo viver Porque tudo é sofrimento e agonia Não, vamos lá sim Não, vamos lá sim Ela era maravilhosa, ao vivo a sol A gente nem caiu aqui, né Falou produção Vamos lá Vira produção, aqui, ó Vem aqui, ó E sem ter você Vamos lá Isso acontece É tudo ao vivo aqui, viu Bora, sucesso Leandro Arfila, viva Su E Quero mais um forte abraço Do meu amigo Francisco Já já vou fazer a sua E é sucesso Estouro do Brasil Arrocha e merda Sem ter você E sem ter você Quero ouvir O que eu tenho Meu emprego E meu dinheiro Quero pra gastar Olá Tá tomando assim, ó Porque tá me ligando Querendo saber aonde eu vou estar Tá me sufocando Tá me rastreando Deixa eu respirar Eu sou independente Não lhe devo nem satisfação Você não é minha dona Sai da minha cola e não gruda Vamos lá Yeah Eu vou te mostrar O que eu tenho Meu emprego E meu dinheiro Pra gastar Você não manda em mim Eu vou te mostrar O que eu tenho Meu emprego E meu dinheiro Pra gastar Se é pra beber Se é pra beber A gente bebe Coladinho, coladinho Bora É Rodrigo Divulgações De São Paulo O que tá me ligando Querendo saber aonde eu vou estar Tá me sufocando Tá me rastreando Deixa eu respirar Deixa eu respirar Eu sou independente Não lhe devo nem satisfação Não lhe devo nem satisfação Eu vou te mostrar Vou te mostrar O que eu tenho Meu emprego E meu dinheiro Pra gastar Você não manda em mim, né? Com certeza Vamos lá O que eu tenho Meu emprego E meu dinheiro Pra gastar Segura o favor dos teclados Meu garota rocha O que eu tenho Meu emprego E meu dinheiro Pra gastar Se ficar dançando assim Desse jeito Vão achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito Esse sorrisão mais lindo do mundo De que a vida é tão maravilhosa Mesmo ela não sente isso tudo E que tá outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Vamos lá Com uma dose de alegria Com você completando o meu dia Vai ser a minha semana Meu fim de semana Minha feria Meu gabete controlado Com meu disco aganhado Aquela parte que diz Eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Venha ser minha semana Meu fim de semana Meu feria Meu gabete controlado Com meu disco aganhado Aquela parte que diz Eu te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Eita, tribuna Olha só nada demais É Androávilo, estouro do Brasil Tá vendo assim, ó E que tá outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Solidão vai se matar Com uma dose de alegria Com você completando o meu dia Aquela parte que diz Venha ser minha semana Meu fim de semana Meu feria Meu comércio controlado Com meu disco aganhado Aquela parte que diz Eu te amo, te amo, te amo, te amo Venha ser minha semana Listou eu te amo, te amo, te amo, te amo Venha ser minha semana Fim de semana, meu periado Meu remédio controlado O meu disco a ganhar A parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Eita, trinchona demais Vamos lá, sucesso Pode deixar, pode deixar, vamos lá Vamos fazer isso aqui novamente Até porque o nosso parceiro pediu ainda agora, né? Vamos lá Muitas vezes ela abriu o coração Pra me entregar o seu amor E eu feito idiota e consequente Nunca parei pra ouvir Confesso que eu tive em minhas mãos Uma joia cara e nunca tem valor Não cuidei, não lapidei, então dancei Tenho que admitir Hoje minha vida é só beber e chorar E eu travesseiro é a mesa do bar Desculpa é se vexame Por me descontrolar assim É que a saudade tá doendo em mim Pode ser duro naquela decoração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Pode ser duro naquela decoração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Vamos lá Segura o favor dos teclados Já já não faz aí a... Ainda tô aí, já já, né? É Rodrigo Divulgações de São Paulo Hoje minha vida é só beber e chorar E eu travesseiro é a mesa do bar Desculpa é se vexame Por me descontrolar assim É que a saudade tá doendo em mim Pode ser duro naquela decoração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Pode ser duro naquela decoração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Pode ser duro naquela decoração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Aí o homem chora, menino Agora mais sucesso, vamos lá Eita, moda, chora Ainda tô aí, menino Segura Quem sabe você Vivia você Amava você Era só você E eu O nosso amor partícula O nosso jeito de amar O tempo passou O mundo girou O sonho acabou Você me deixou Quando eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste e me chama de amor Você não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou uma ferida que não cicatriza Ainda tô aí E aí? Agora sucesso Tá sentindo Você perdeu o amor Da sua vida Você era feliz e não Sabia Leandro Aves No boteco da sofrência Ninguém me pergunta como eu tô Aí insiste e me chama de amor Você não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou uma ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor Da sua vida Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou uma ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô na saudade que cê tá sentindo, né? E aí, menina Você perdeu o amor Da sua vida Você era feliz e não Sabia E não sabia Agora mais sucesso, vai lá Vamos lá, senhor Olha nós aí Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se entender Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Começando outra vez Passando uma borracha No que já passou Remédio pra desprezer cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho feridos Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezer cama, né? E aí, paixão Bora sucesso, né? Androar, que novo invasco pra você Vamos lá, Dinho Vamos lá, Dinho Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se entender Em nome desse amor É Rodrigo Divulgações De São Paulo E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha No que já passou Remédio pra desprezer cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezer cama, né? Para os corações divididos Para os corações divididos Dormindo em quartos separados Com o tempo perdidos É você Manda uma mensagem de texto Manda uma mensagem de texto Manda uma mensagem de texto Que eu vou te amar Manda uma mensagem de texto 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 Com uma mensagem te amo que eu vou te amar Manda uma foto pro meu WhatsApp pra me ver Pra me ver como é você Manda uma mensagem de texto que eu quero ler Se você for boa de papo eu vou te querer Manda uma foto pro meu WhatsApp pra me ver Pra me ver como é você Manda uma mensagem de texto que eu quero ler Se você for boa de papo eu vou te querer É paixão demais! É sucesso, é Leandro Ávila, é estouro no Brasil! Bora, pode jogar mais um, vamos lá! Alô, meu amigo Fabinho dos Teclados! Arrocha o nome, eu fiz, chama! O começo era só ilusão, fantasia Você não me desejava E eu nem te queria De repente foi tudo mudando Uma força, um amor me chamando A verdade eu já nem Controlava mais, né? O que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar você Sei que hoje eu sou Completamente seu Seu amor é meu Meu amor é seu Meu amor é seu Sei que hoje eu sou Completamente seu Seu amor é meu Meu amor é seu Olha só linda maldade Chora não O peito velho Esse é o cantor Leandro Ávila, ao vivo O Boteco da Sofrência Pega fogo, cabaré O começo era só ilusão, fantasia Você não me desejava E eu nem te queria De repente foi tudo mudando Uma força, um amor me chamando Na verdade eu já nem Me controlava mais Tarde demais O que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar você Sei que hoje eu sou Completamente seu Seu amor é meu Meu amor é seu Sei que hoje eu sou Completamente seu Seu amor é meu Segura aquela distância, meu irmão Esse repertório eu sei que você curte demais, viu? Escutei em veículo Vamos lá Completamente seu Seu amor é meu Meu amor é seu Sei que hoje eu sou Completamente seu Seu amor é meu O meu amor é seu Oh, paixão Essa aqui é do meu ídolo Zezé de Camargo e Luciano Caraca, eu sou fã demais Vamos lá Pega fogo, boteco Agora que é o boteco da sofrência Chama, peito velho Tá vendo assim, ó Fala que não foi só uma noite Fala que é loucura me esquecer Fala que é demais essa saudade Fala que é minha Fala que é minha Fala que é meu amor E aí Para de mentir, eu sou o cara, né? Para de mentir, eu sou o cara Que viveu a sua história Chama, chama, chama Chama pra gente se amar E se o beijo ainda encaixar Pode ser um sinal Vamos tentar os cem anos Talvez se tudo der certo Depois te amo outra vez E esse é o nosso amigo, parceiro Milton Lopes, canta com a gente, né? Felizmente ele não tá aqui, mas tá no nosso CD Tá vivo! Alô, Boteco! Vou cantar aqui o tom do meu parceiro Milton Lopes Para de mentir, eu sou o cara Que viveu a sua história Com você aqui Pare se quiser me ver voltar Traga as flores desse amor Que em dia eu plantei Mas não colhi Chama pra gente se amar E se o beijo ainda encaixar Pode ser Vai ser um sinal, né? Vamos tentar os cem anos Talvez se tudo der certo Talvez se tudo der certo De certo depois Te amo outra vez Te amo outra vez Te amo outra vez Peito rec machu Bora mais uma, boteco da sofrência Depois de tantas promessas Mais coração e festas Te amo outra vez Te amo outra vez Te amo outra vez Te amo outra vez Inocente Estava apaixonada, safada e carente E pra curar Essa dor, sou cachaça Vou tentar te esquecer Caspito com limão Pra lavar o coração E só sabe sofrer Vive num mundo De ilusão e mentira Agora vou beber O copo chata na mão É muita sofrência Pro seu coração Bora, boteco ao vivo! Leandro Águila, coladinho com você! Leandro Águila No Boteco da Sofrência Bora, galera maravilhosa! Receber que a mulher que eu tava amando Estava me traindo, me apunhalando E eu feito um vagabundo inocente Estava apaixonado, estava Safada e carente, né? E pra curar Essa dor, sou cachaça Vou tentar te esquecer Caspito com limão Pra lavar o coração Que só sabe sofrer Vive num mundo De ilusão e mentira Agora vou beber O copo chata na mão É muita sofrência Pro seu coração Agora vou beber O copo chata na mão É muita sofrência, né? Vivo num mundo De ilusão e mentira Agora vou beber O copo chata na mão É muita sofrência Pro seu coração É androar Vila, o vivo Baixão! Bora, feito o ré, menino! É Rodrigo Divulgações De São Paulo! Agora vai, João, vai! E hoje aqui o nosso negócio é cantar, né? Fala, tio! Segura o meu parceiro, Gladstone! Escuderia, veículo! Mas pode ser Orlando, né? Sou manequim Linda e sem coração Perfumada e maquiada Sai espalhando e doção Ela é mais que um vício De inlúdio e tinta Ela é louca na cama Mente falando que ama Quero ver assim, hein? O que ela tem de bonita Tem de bandida O que ela tem de gostosa Tem de perigosa O que ela tem de charme Tem de falsidade Ela é uma bandida Mas eu quero ela pra mim Volte, amor Volte, amor Vem, pare de iludir Volte, amor Volte, amor Eu te quero mesmo assim Volte, amor Volte, amor Vem, pare de iludir Volte, amor Volte, amor Eu te quero mesmo assim Oh, mulher bandida Essa mulher é bandida demais Mas o cara é mesmo assim, né? Oh, moral Tá vendo assim, ó O que ela tem de bonita Tem de bandida O que ela tem de gostosa Tem de perigosa O que ela tem de charme Tem de falsidade Ela é uma covarde Mas eu quero ela pra mim Volte, amor Volte, amor Vem, pare de iludir Volte, amor Volte, amor Eu te quero mesmo assim Volte, amor Volte, amor Vem, pare de iludir Volte, amor Eita, meu cara Fica emocionado demais Vem, pare de iludir Volte, amor Volte, amor E eu te quero mesmo assim Eu pensei que amor de rapariga Que custava caro A mulher me largou Tomou a casa e o cargo Fazenda de gado E o supermercado Mas eu pensei Que amor de rapariga Que custava caro A mulher me largou Tomou a casa e o cargo Fazenda de gado E o supermercado Agora eu sei Amor de rapariga Custa mais barato Esse é o hit do Momento, menino Aô, meu parceiro Fabinho dos teclados Esse moral, viu? Puxa, menino Chama Vamos lá, senhora Me dei mal Confiei na mulher E não na gabariga E sem saber em casa É que estava bandido E quem me dar amor Mora lá no cabaré Pois é Mas veja só A rapariga só Te pede o necessário Tua mulher só usa Vestida e perfume cal E no final do mês Fica com teu salário E agora que você já sabe Qual a diferença entre tua mulher E tua rapariga Tua mulher te engana A rapariga é quem te ama Eu pensei Que amor de rapariga é quem te ama Que amor de rapariga é quem te ama A mulher me largou Tomou a casa o carro A fazenda de gado E o supermercado Agora eu sei Amor de rapariga é quem te ama Amor de rapariga é quem te ama A rapariga é quem te ama Eu quero convidar E eu quero convidar meu parceiro Paulinho O vaqueiro O vaqueiro apaixonado Chega meu irmão Chama Vamos lá Vamos improvisar A rapariga só te pede o necessário Tua mulher só usa vestido E no final do mês Fica com teu salário E agora que você já sabe Qual a diferença entre tua mulher E tua rapariga Tua mulher te engana A rapariga é quem te ama Eu pensei Que amor de rapariga é quem te ama Eu pensei que amor de rapariga é quem custava caro A mulher me largou, tomou a casa e o carro A fazenda de gado e o supermercado Mas eu pensei Que amor de rapariga é quem custava caro A mulher me largou, tomou a casa e o carro A fazenda de gado e o supermercado Agora eu sei Que amor de rapariga é quem te ama Mas eu pensei Que amor de rapariga é quem custava caro A mulher me largou, tomou a casa e o carro A fazenda de gado, né? Mas eu pensei Que amor de rapariga é quem custava caro A mulher me largou, tomou a casa e o carro A fazenda de gado e o supermercado Agora eu sei Amor de rapariga é quem custava caro E aí Bora fazer um de paixão de vaqueiro nós dois, bora? Bora Tchau, tchau, tchau Vamos lá, vai Se mulher fosse que ele eu vivia pedindo em mola, viu? Isso aí, Paulo e o vaqueiro O vaqueiro apaixonado Já são altas horas, tô pela cidade Isso aí Saí com os amigos pra me distrair Você me ligou, diz que tá com saudade Assim, ó Quanta falsidade É bom demais 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 Hoje sem você, juro que é tão difícil Mas brincar Mas brincar de amor não dá Nesse jogo eu tô fora Só me quer de fachada E quando é sexta-feira É pá, é bebedeira É amor Chama, Leandro Vamos lá Tchau, tchau, tchau Vai, vamos comigo Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu te levando a ser o cego que é meu amor Amor falsificado Quem não quer sou eu E aí O verdadeiro igual ao meu Tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu te levando a ser o cego que é meu amor O amor falsificado Quem não quer sou eu Duvido sem contar O verdadeiro igual ao meu Pega a fé do cabarelo O nome da Leandro Ávila Esse é a moral Esse é meu parceiro Paulinho Raqueiro Chama Já são altas horas Tô pela cidade Saí com os amigos Pra me distrair Você me ligou Diz que tá com saudade Quanta falsidade Vê se aprende a mentir Chama, Leandro Vamos lá Assim, ó E hoje sem você Juro tá não difícil Mas brincar de amor Tô fora desse jeito Tô fora, né? Brincar não pode, né, Paulinho? Só quer de fachada E quando é sexta-feira Assim é farra e bebedeira Eita amor Isso é improvisando Vamos lá Meu parceiro, Dani Aquele abraço Meu parceiro, né? Não, tchau, tchau Agora acabou Eu te levando a sério Cê nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Duvido te encontrar Um verdadeiro igual ao meu Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu te levando a sério Cê nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Duvido te encontrar Um verdadeiro igual ao meu Tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu te levando a sério Cê nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Duvido te encontrar Um verdadeiro igual ao meu Oh, meu Deus Uh! Paixão demais! Oh, paixão! Segura a família Rocha, meu irmão Tenho Eu tenho que ver Tá muito baixo, Fabinho Tá muito baixo Bora aumentar esse tom Trabalha longe de você Peguei Quando a saudade apenta Eu ligo pra meu bem Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Amor, minha paixão Eu sou todo seu Vou buscar meu sonho Eu tô na mão de Deus Se cuida é minha vida Que lá vou eu E aí, não é pra chorar, né? Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eita, Fabinho É improvisando, menino Isso aí foi pouco, mas tá bom demais Tá maravilhoso É, Rodrigo Divulgações De São Paulo Rocha, Paulinho Vai lá Eu que viaja Trabalha longe de você Rocha Quanto a saudade apertar Eu ligo pro meu bem querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Eu vou buscar meu sonho Eu tô na mão de Deus Se cuida é minha vida E lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Não é pra chorar, vai Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eita, menino Que é paixão demais Goladinho Goladinho Rocha e mexer Esse é o Boteco Açambos do Brasil O Boteco L.A. Leandro Ava Segura aí Oh, meu Deus Juni mais A menina senhora Quem sabe você Vivia você Amava você Era só você E eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou O mundo girou O sonho acabou Você me deixou Tuou Gostava o quanto eu chorei, né? E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta Como eu tô Aí insiste e me chama de amor Você não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa moda que você tá vendo Sou uma ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda Toda saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor Na sua vida Você era feliz e não Sabia Leandro Ava No boteco da sofrência Oi, meu Deus Me liga e me pergunta Como eu tô Aí insiste e me chama de amor Você não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa moda que você tá vendo Sou uma ferida que não cicatriza Ainda tô aí Ainda tô aí Arrocha minha galera Você perdeu o amor Da sua vida Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Você perdeu o amor Da sua vida Você era feliz E não sabia Ei Eita, moral, menino Oi, tudo bem? Como assim? É, Rodrigo de Rutações De São Paulo É sério? Eu vou deixar você ir Vai lá, seja feliz Pra mim tá tudo bem Tranquilo Mas já te aviso Só não deixa eu ficar bebo Senão eu te ligo Esqueço da hora que cê terminou comigo Não deixa eu ficar bebo Senão eu te ligo Um beba do solteiro Com saudade é um perigo Não deixa eu ficar bebo Senão eu te ligo E esqueço da hora que cê terminou comigo Não deixa eu ficar bebo Senão eu te ligo Um beba do solteiro Com saudade é um perigo Esse é o meu aviso Leandro, afinal, vivaço pra você Bora pro tempo da sofrência Do ladinho, do ladinho Amendo assim, ó Oi, tudo bem? Como assim? Terminar comigo? É sério? Eu vou deixar você ir Vai lá, seja feliz Pra mim tá tudo bem Tranquilo Mas já te aviso Só não deixa eu ficar bebo Senão eu te ligo Esqueço da hora que cê terminou comigo Não deixa eu ficar bebo Senão eu te ligo Um beba do solteiro Com saudade é um perigo Não deixa eu ficar bebo Senão eu te ligo Esqueço da hora que cê terminou comigo Não deixa eu ficar bebo Senão eu te ligo Um beba do solteiro Com saudade é um perigo Ó, te mexer Para o boteco da sofrência Senão eu te ligo Esqueço da hora que cê terminou comigo Não deixa eu ficar bebo Senão eu te ligo Um beba do solteiro Com saudade é um perigo Não deixa eu ficar bebo Senão eu te ligo Esqueço da hora que cê terminou comigo Não deixa eu ficar bebo Senão eu te ligo Um beba do solteiro Com saudade é um perigo Arrocha e mexer Coladinho, coladinho Bora fazer sucesso em novo Tchau Leandro Avila no boteco da sofrência Leandro Avila no boteco da sofrência Achou que eu ia sofrer e chorar Quando cê me deixou Devo te dar parabéns Pois você acertou Mas toda chuva passa Todo tempo se acaba E o meu coração sossegou Bebezinha, olha só Como é que eu tô Bebendo com a mesa lotada de gata E você sofrendo, chorando em casa Ligando e dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra gabariga Você quase acabou com a minha vida Oh, boteco da sofrência Leandro Avila no boteco da sofrência Leandro Avila no boteco da sofrência Leandro Avila no boteco da sofrência Coladinho, coladinho, coladinho Vamos lá Choro que eu ia sofrer e chorar Quando cê me deixou Devo te dar parabéns Pois você acertou Mas toda chuva passa Todo tempo se acaba E o meu coração sossegou Bebezinha, olha só Como é que eu tô Bora galera, maravilhando assim Bora galera, ao vivo Você que tá em casa Vamos cantar comigo, vai Que está arrependida Mas eu não te quero nem pra gabariga Bebendo com a mesa lotada de gata E você sofrendo, chorando em casa Ligando e dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra gabariga Bebendo com a mesa lotada Ligando e dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra gabariga Bebendo com a mesa lotada de gata É isso aí, tem que fazer isso mesmo, né? Seguir pra frente Boa latim! Segura a melícia Oh, meninas, é fofinho Vamos lá Se quase acabou com a minha vida Leandro lá virando o boteco da sofrência Oh, paixão Alô, minha amiga Etineia Lá de St. Pastião Regis Obrigado, minha amiga, por estar assistindo a gente Nossa história também Tem um lado bom do amor Só nos julgou Só nos julga quem é perfeito e nunca errou Entendeu o amor Só quem ama é capaz Que a gente passou De ruim que não volte mais Eu sei que ninguém escolhe o grande amor Não erra por querer, nem quer sofrer, nem sentir dor Foi Deus Foi Deus ou o destino Foi Deus ou o destino quem me chupou O que aconteceu Morreu, passou Eu te quero Do jeito que você me quis E eu espero Também te fazer feliz Sei que eu não sou Nada mais Arrocha, menino Mas o seu amor É meu e o meu É seu também Oh, meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu Essa aqui machuca demais Ela é André Abrando o boteco da sofrência Chora, pajão Coladinho, coladinho, coladinho Bora É Rodrigo Divulgações De São Paulo Eu sei que ninguém escolhe o grande amor Não erra por querer, nem quer sofrer, nem sentir dor Foi Deus ou o destino quem me chupou O que aconteceu, né? Morreu, passou E eu te quero Do jeito que você me quis E eu espero Também te fazer feliz Sei que eu não sou Nada mais Como ninguém Mas o seu amor É meu e o meu É seu também Mas o seu amor É meu e o meu É seu também Mas o seu amor É meu e o meu É seu também Bora mostrar o Vivação Coladinho, coladinho Já tem uma semana Que eu tô limpo de você De olhar nos seus stories Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade De te ver De beijar tua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei Mas vou mandar mensagem Outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não mandar mensagem Outra vez Se não recairei Já tem uma semana Que eu tô limpo de você De olhar nos seus stories Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade De te ver De beijar tua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei Mas vou mandar mensagem Outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas vou mandar mensagem Outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas vou mandar mensagem Outra vez Se não recairei Coladinho, coladinho Para roxar sucesso Leandro Ávila Live 2 Alguém passo E outra vez Se não recairei Muitas vezes Ela abri o coração Pra me entregar o seu amor E eu feito um idiota E consequente Nunca parei pra ouvir Confesso que eu tive Em minhas mãos A joia rara E nunca dei valor Não cuidei Não cuidei Não lapidei Então dancei Tenho que admitir Hoje minha vida É só beber e chorrar Meu travesseiro É a mesa do bar Desculpa esse beijame Me descontrolar assim É que a saudade Tá doendo em mim Pode ser duro na queda Ter coração de pedra Mas quando o grande amor Vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Pode ser duro na queda Ter coração de pedra Mas quando o grande amor Vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Aí o homem chora Hoje minha vida É só beber e chorar Meu travesseiro É a mesa do bar Desculpa esse beijame Me descontrolar assim É que a saudade Tá doendo em mim Pode ser duro na queda Ter coração de pedra Mas quando o grande amor Vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Pode ser duro na queda Ter coração de pedra Mas quando o grande amor Vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Pode ser duro na queda Ter coração de pedra Mas quando o grande amor Vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Aí o homem chora restaurar Aí o homem chora Sem carinho, sem fé Tô pagando, acho é pouco Confiança quebrada não pode Ser fiel não se aprende nas formas Mas quem quer melhorar, melhora Se você voltar pra minha vida Pode confiar Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais Eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Se você voltar pra minha vida Pode confiar Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, né? Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Vamos lá! E nos teclados tem ele, meu parceiro Fabinho O mesmo ouro que eu arrastava corações Eu tô usando pra enxugar meu choro Olha aqui o esperto, sem carinho, sem fé, tô pagando, acho é pouco Confiança quebrada não pode Ser fiel não se aprende nas formas Mas quem quer melhorar, melhora Se você voltar pra enxugar meu choro Se você voltar pra minha vida, pode confiar Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Se você voltar pra minha vida, pode confiar Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Mas saudade muda mais Eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais E é sucesso estourado, música nova Galera, tá bom? Vai estar nosso novo CD Vivaço! Bora mais um sessão! O meu coração apoiado ao concreto gelado Pedindo pro caçom completar Me afogando no choro e a saudade não quer mais parar Eu tô aqui implorando socorro, vem aqui me salvar Com seu HB20, 2015 Completando com ar-condicionado e direção Pegou esse homem triste Que te ama Me tirando o balcão, me leva pra sua cama Com seu HB20, né? 2015 Completando com ar-condicionado e direção Pegou esse homem triste Que te ama Me tirando o balcão, me leva pra sua cama Me leva pra sua cama Pedindo pro caçom completar Me afogando no choro e a saudade não quer mais parar Eu tô aqui implorando socorro, vem aqui me salvar Com seu HB20, 2015 Completando com ar-condicionado e direção Pegou esse homem triste Que te ama Me tirando o balcão, me leva pra sua cama Com seu HB20, 2015 Completando com ar-condicionado e direção Pegou esse homem triste Que te ama Me tirando o balcão, me leva pra sua cama Me leva pra sua cama, vai Leandro Ávila ao vivo Arrocha e mexe Galera tá aí, pode dançar coladinho Beijando na boca, né? Porque Leandro Ávila é sucesso Sofrência Agora mais sucesso Agora mais um, né?